Pais de um bebê que nasceu dentro do banheiro do Agamib, acusam o hospital de negligência médica. O bebê nasceu e bateu a cabeça no chão, ficou desmaiado por alguns minutos. E até os médicos conseguirem essa reanimação e a gente vai acompanhar a reportagem da Daniela Brito. As imagens mostram que o recém-nascido está com o que é chamado popularmente de galo na cabeça. E quando o pai passa a mão, ele chora. Ah, então é... O Marcos recebeu a nossa equipe de reportagem ainda no hospital, já que o filho está internado desde o dia do nascimento, na sexta-feira. Eu estou cinco dias, hoje que eu fui em casa lá ver a minha meninazinha lá, eu não tenho nem vontade de sair de perto da minha mãe. Nem um minuto, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa, entendeu? De acordo com o pai, a mãe estava sentada nesta cadeira de banheiro quando o bebê nasceu. Ele passou pelo buraco da cadeira e saiu escorregando até o ralo do banheiro. Nisso ela gritava, dizendo, meu filho, cadê meu filho? Meu filho nasceu. Nós desesperados, eu sem saber o que fazer. Quando eu olhei por trás dela, eu vi o bebezinho no chão. Não fazia barulho nenhum e nessa hora foi que nós gritamos bem alto para chamar alguém para vir. A doutora nesse momento veio. Uma cena inesquecível na memória de um pai que sonhava em assistir o momento mágico do nascimento do pequeno Antônio. O caso será investigado pela primeira delegacia de polícia. O Agamimbe disse que realizou todos os exames no bebê e que ele não teve nenhum trauma. Mas a criança ainda não teve alta médica. Ela deve passar por um médico neurologista. Não tem sossego, inquieta, a gente trisca no corpo dele assim, ele reclama, ele recusa e chora demais. Isso não é normal.